Bom dia, gente! Bom dia a você que a partir de agora vai acompanhar o programa da comunidade até meio-dia e quarenta. Vamos ficar aqui quase duas horas conversando, trocando ideia e eu, claro, recebendo as suas denúncias aí pelo nosso WhatsApp 991537959. A gente está ligado com você, conectado com você. Josemar está lá do outro lado, só esperando pela sua mensagem, pelo seu recado, pela sua notícia. Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo e trazendo muitas informações para você, muitas coisas boas, muitas notícias de última hora. Notícias também que não são tão boas assim, porque a gente tem que te colocar a paz das ocorrências policiais, porque você tem que ficar muito bem informado, para a gente poder noticiar principalmente a prestação de contas da Polícia Civil. Porque não existe mais criminalidade impune na nossa cidade, hein? O caboclo cometer um crime é questão de tempo para ser preso. E isso é ótimo, porque daí o cabra pensa duas vezes antes de cometer crime. São 11 horas e 9 minutos e eu quero começar esse programa da comunidade mandando beijo para uma pessoa especial. Todos os dias a gente manda beijo, peixinho, coração explode. Mas hoje eu quero mandar um beijo, peixinho, coração explode do tamanho do mundo, porque é aniversário da minha mãe, minha genitora, que teve essa grata satisfação de me colocar no mundo no dia 19 de fevereiro de 1973, deixa para lá. Mamãe, dia 9 de março, a senhora estava nascendo, graças a Deus que se a senhora não tivesse nascido, como é que eu ia nascer, né? Um grande beijo para a senhora e eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode aqui na 2. E eu vou chamar o Carlinho, o Carlinho vem me dar um beijo bodózinho para minha mãe, por favor, porque eu sei que ela gosta mais do beijo bodó. Capricha desse beijo, hein? Dona Conceição Lasmar! Quero bolo amanhã, hein? Porque toda vez eu peço bolo, né? Olha aí, Conceição, arruma um pedaço de bolo para trazer para o pessoal aqui, que o pessoal aqui não deixa impune. Não deixa impune. Onde é que tu estás, hein? Tu estás passeando por onde, caboclo? Gleice, a gente conversa depois, tá bom? Ó, quero mandar um beijo muito especial para a Gleice, que veio agora aqui me perguntar se eu queria o que, Gleice? Uma base, né? Depois eu te respondo, Gleice, que agora eu não vou ter como escolher a cota base. São 11 horas e 11 minutinhos, vamos para falar do nosso Agora Impresso? Quarta-feira, 9 de março, edição de número 1353, está aqui em minhas mãos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, olha, nosso Agora Impresso traz informações de última hora, em mais de mil pontos de vendas espalhados em toda a cidade, por 50 centavos apenas. E a gente destaca no nosso Agora Impresso esse túnel, um túnel da CEAP. A Secretaria de Administração Penitenciária descobriu um túnel, que é o quarto já, ali nas proximidades do Compage. Mas não teve jeito não, graças a Deus que descobriu. E agora fechou-se o túnel. É o quarto já, viu, minha gente? Fica de olho, a CEAP está trabalhando aí incessantemente para evitar essas possíveis fugas. É o quarto túnel, só do ano passado até agora. E a gente está aí trabalhando e torcendo para que não ocorra nenhuma fuga em massa, né? Mas a CEAP, pelo que a gente está vendo aqui, está ali, olha, no encalço. Está igual o cachorro doido no calcanhar desse pessoal que está querendo fugir. Então, não vai ter conversa, não. Olha só, gente, esse é o nosso Agora Impresso, que está aí em mais de mil pontos de vendas. E se você não te comprou o seu Agora Impresso, você pode ter as versões digitais do seu jornal em tempo e também do seu Agora Impresso. Lembrando que você deve comprar o seu Agora Impresso, porque hoje tem sorteio de Semanas Premiadas. A ganhadora de ontem, que vai levar R$ 200,00 para casa e daqui a Guinti, trouxe uma coisa muito importante. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Os R$ 200,00 da ganhadora de ontem, que já ligou, tem que chegar até o horário do sorteio. Se não chegar até o horário do sorteio, a gente sorteia valendo R$ 300,00. Valendo R$ 200,00, a ganhadora ligou, disse que tem um jornal, disse que vai comparecer. E hoje, se ela vier, nós vamos sortear R$ 100,00. Se a ganhadora não chegar, vamos sortear R$ 300,00. Fica ligado, hein? Porque você que ganha no Agora, no Semanas Premiadas, tem que comparecer e receber aqui no programa, ao vivo, no dia seguinte. Se não perde o prêmio, ele acumula para quem está comprando o jornal. O nosso portal em tempo, cadê o portal? Vamos colocar o portal aqui. Todas as versões digitais do nosso Agora, do nosso jornal em tempo, do Agora, você encontra no portal. além, claro, de todas as matérias que foram ao ar pelos nossos telejornais. Olha só, os nossos telejornais, você fica aí muito bem informado e pode rever as matérias que foram ao ar. No Boletim da Manhã, no Boletim em Tempo Manhã, no Boletim em Tempo Noite. Foi ao ar também no Agora. E no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. E você também tem ali os blogs parceiros, do lado direito, Tadeu de Souza. Mel FM, eu não estou vendo o Mel FM, né? Vamos ligar para a Tefé para saber o que está acontecendo. Por que o Mel FM não está aí? Ou será que mudou ali o... Ah, está aí, achei o Mel FM. Está aqui. Muito show o Mel FM que são as notícias de Tefé, viu, minha gente? Você acompanha as notícias de Parintins e acompanha as notícias de Tefé também. O nosso portal em tempo, ele foi auditado e mais de 200 mil pessoas vão todos os dias lá no portal para saber o que está acontecendo, para ficar muito bem informado. São 200 mil usuários. Mais de 200 mil usuários que acessam o Em Tempo Online. Esse é o site, foi verificado, né? Foi auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação para poder ter essas informações precisas. Claro que ainda tem aquelas pessoas que não têm na rotina de todos os dias verificar lá, dar uma olhadinha lá no portal, mas que acessam o portal sempre. Você que está aí do outro lado pode ligar, fazer sua denúncia, participar do programa da comunidade. São 11 horas e 14 minutos. Já estamos recebendo aqui muita informação aqui pelo nosso WhatsApp. Olha, Márcia, manda um beijo para o meu filho Bruno Henrique que está fazendo oito meses de vida. Bruno Henrique, um grande beijo. Ingrid, tinha um outro beijo para mandar, Ingrid. Alguém está fazendo aniversário também hoje e eu acabei me empolgando com o beijo da mamãe e não mandei aniversário para outra pessoa também. Mas no decorrer do programa, denúncia. Olha, minha gente, gostaria de fazer uma denúncia com descaso e falta de humanidade que estão reclamando da Escola Municipal Olga Gutmann. Escola Municipal, tenta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para a gente saber o que está acontecendo lá e ouvir aqui direitinho a denúncia da comunidade. Essas e muitas outras mensagens hoje no decorrer do programa. Quem quiser pedir beijo aí, pedir recado, manda recado. Quem está aniversariando hoje, pode mandar recado que a gente também vai interagir com você que está aniversariando. E, claro, fazer suas denúncias. Precisa fazer suas denúncias para que a gente participe com você que está aí do outro lado. São 11 horas e 15 minutos. Esse é o programa da comunidade. É seu agora, desta quarta-feira, que já começou. Legenda Adriana Zanotto